Olá, Olá, o programa Fé em Família está no ar. Que bom que você já estava aí na expectativa, esperando essa palavra poderosa. Hoje, Deus vai falar diretamente com você. Hoje eu quero falar sobre um assunto que todos nós nos deparamos no nosso dia a dia. Problemas. Como se livrar de problemas? Você sabe? Eu tenho uma palavra aqui em Isaías que pode mudar a tua maneira de viver, o teu estilo de vida. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Isaías 26, verso 3. Diz assim, Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Que palavra maravilhosa. Observe no detalhe que ele está dizendo aqui, que o Senhor conservará em paz aquele cujo propósito é firme. Então, se você quer se livrar de problema, você vai ter que ter o propósito firmado. Aonde? Na palavra de Deus. Firmado na rocha que é Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você já passou por isso, ou você conhece alguém que está passando por problemas sérios, a ponto de paralisar e fazer até às vezes as pessoas se desistirem. Tem pessoas que desistem do casamento, tem pessoas que desistem dos pais, tem pessoas que desistem dos filhos, tem pessoas que desistem de trabalhar, tem pessoas que desistem de tudo na vida, tem pessoas que abrem mão da vida para poder se entregar às drogas, se entregar à prostituição, sem entregar a coisas ilícitas e viver o tempo todo sofrendo. Agora, eu quero te dizer também que tem pessoas que, infelizmente, algumas vezes também se envolvem com problemas e com coisas que não estão agradando a Deus e que muitas vezes estão até na igreja. Pessoas que estão até tendo uma vida diária ali em uma congregação, frequentando, participando, sendo até membro de uma congregação. Mas estão passando por lutas e tribulações e não sabem por onde vai e nem por onde vem e nem por onde começa a mudar a vida e resolver os problemas. Mas eu quero te dizer que há algo aqui poderoso, um ensino maravilhoso, que vai fazer com que a tua vida mude. Ele primeiro diz que ele vai conservar. Olha o que ele diz, Senhor, tu conservarás. Ou seja, o que é conservar? É manter o estado original. Ou seja, é manter seguro. É manter sem alteração. Ou seja, Deus, ele é fiel à palavra dele. E ele está dizendo aqui que Deus conservará. Ou seja, perfeitamente. Não vai ter sombra de variação, não vai ter dano, não vai ter algo que venha danificar o projeto para a tua vida. Então, se você quer que tua vida funcione, que você se livre de problemas, que quando os problemas se levantarem, as circunstâncias se levantarem, você esteja forte para se livrar de tudo isso. Você precisa crer em Deus, que é esse Deus que vai conservar você, que vai conservar o projeto de uma forma perfeita e original, se você crer. Agora, outro passo muito importante é que ele está dizendo aqui que vai conservar em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Ou seja, ele está dizendo que além de conservar sem alteração, vai te manter em um estado de segurança e de paz que só ele pode dar. Em João 14, 27, diz que deixo-vos a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que ele dá é a paz que excede ao entendimento. A paz de Deus é a paz que nos transforma a cada dia em mais que vencedores. Porque você não pode acreditar que aonde tenha mais que vencedores, não tenha, não existam mais que perdedor. Claro, você tem que crer nisso, que alguém está querendo que a tua vida não funcione, que alguém está querendo que a tua vida vá para as cucuia, para o brejo, para as britas. E esse inimigo é o inimigo das nossas vidas, que quer cegar o nosso entendimento, quer fazer com que as circunstâncias se levantem, para que a gente fique desesperado, desestabilizado, e comece a ser, sabe o que? Carnal. Deus está dizendo que não precisa, porque ele vai conservar firme esse propósito e vai nos dar paz e vai nos guiar em paz. Você precisa crer que a paz de Deus não é simplesmente algo que ele vai fazer por você, não. É a presença dele diariamente na tua vida que vai te deixar em paz. É a presença dele diariamente na tua vida que vai dar um futuro melhor para você, que vai te dar uma direção, que vai fazer com que as coisas mudem com um passe de fé e não de mágica. Porque as pessoas estão pensando que as coisas vão mudar com um passe de mágica, mas não. As coisas mudam quando você age em fé. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, 6, que Deus se alegra quando você age em fé. E diz que sem fé é impossível alegrar a Deus. Mas ele diz também que aquele que se achega a Deus, é necessário que ele acredite que Deus vive, que Deus é poderoso para fazer. É necessário que você lance a sua expectativa nele, porque ele está dizendo que aquele que crer nele, que confia nele aqui, ele vai conservar em perfeito estado, cujo propósito é firme. Você precisa se manter firme. Você não pode desistir, mesmo que o sangue esteja dando na canela. Mesmo que as circunstâncias estejam se levantando contra você. Você precisa manter firme a confissão da palavra. Se Deus é fiel e Ele diz que vai estar com você, tenha certeza que os problemas vão surgir, as aflições vão surgir. Mas Ele diz, tenha bom ânimo, que eu já venci. E nós não vencemos porque Ele vai vencer. Nós vencemos, somos mais que vencedores, porque Ele já venceu por nós. Porque Ele já guerreou por nós. Ele já se apropriou da vitória por nós. Então nós, como corpo de Cristo, nós temos que nos submeter à palavra. Crê que Deus nos dá essa paz por dentro. Porque talvez você fique olhando, sabe, para a paisagem. Talvez você olhe para as circunstâncias e os problemas. Talvez você olhe para as dificuldades. E você diz assim, mas não tem jeito. Mas eu quero te dizer que aquilo que não tem jeito para mim e para você, tem jeito para Deus. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Creia que Ele está do teu lado. Creia que Deus é bom o tempo todo. Creia que as coisas estão dando certo. Não pense que você está passando pelo processo e que mesmo aparentemente as coisas estejam dando errado. E que já deu tudo errado. Não. O plano de Deus é um plano vitorioso. É triunfante. E pode ter certeza que mesmo você passando por um problema, por um processo, aonde está te trazendo dor, aonde está te trazendo tristeza, aonde está te trazendo algo que venha desinstabilizar você. Não creia, creia por dentro, creia dentro de você, que maior é quem está em você. Diga agora, maior é quem está em mim. Creia nisso do que você está falando. Se você fala e você crê, pode ter certeza que Deus te dá uma resposta. Deus tem um alívio para você. Deus tem um escape para você. Deus tem a presença do Espírito Santo que é consolador. O Espírito Santo, Ele vai te guiar em toda a verdade. E a verdade, ela vai ser projetada de dentro para fora. E não de fora para dentro. Você quem vai deixar o mundo, as circunstâncias, você quem vai permitir, é você quem deve filtrar o que entra no seu Espírito. O que vai viver por dentro. Se você está vendo tudo dando errado, continue crendo. Continue crendo. Foi isso que Pedro fez. Continuou crendo, mas em um determinado momento, ele parou de crer. E aí o que aconteceu? Submergiu. Ele aí ficou ali, desesperado. Jesus pegou pela mão dele. E logo que Jesus entrou no barco, acredite, tudo cessou. Sabe por quê? Porque a natureza, o vento, as circunstâncias, conhecem a voz de Cristo. Cristo não fica em meio a tribulações, sem dar uma palavra. Sem mandar calar. Sem mandar parar. Sem mandar sair. Jesus sempre tinha uma palavra e você precisa sempre ter essa palavra de fé. Você precisa ter sempre essa palavra de paz. Crendo dentro de você que a paz que Jesus te dá está dentro de você e é o próprio Espírito Santo dentro de você. Porque faz parte do fruto do Espírito. E outro fator muito importante é a questão do propósito. Se Deus tem um propósito, se Deus tem uma promessa para a tua vida, creia. Você precisa crer que o propósito aí é o designio de Deus. É um projeto para uma vida abundante. Deus não te chamou para viver em escassez. Deus não te chamou para você padecer necessidade. Embora Paulo fale lá que ele sabia o que era padecer necessidade. Mas eu quero te dizer algo que é muito importante. Paulo teve uma experiência. Ele teve uma experiência ali tremenda da parte de Deus. Só que Paulo não se conformava com aquilo. Aquilo ali não quer dizer que Paulo estava conformado. Ele não quer dizer que Paulo vivia aflito. Ele sabia o que era passar por aquilo. Ele sabia o que era viver uma vida de ter escassez até de comida. Mas ele cria em Deus e ele sabia passar. Sim, isso sim. Paulo manifestava o poder de Deus na vida dele. Através da sua fé, da sua caminhada, das suas atitudes para com as circunstâncias. Paulo não cria que aquilo que ele estava passando. E de dificuldade de circunstâncias. Era Deus colocando na vida dele, não. Ele sabia que aquilo que ele estava passando. Era algo que vinha confrontar ao Deus que ele estava pregando. A vida da ressurreição. A graça de Deus. Então, o inimigo se levantava. Tomava pessoas ali. Pessoas eram guiadas para poder maltratar. Para poder impedir. Para poder criar situações para Paulo não avançar. Então, Paulo, ele não ficava em uma posição de retaguarda. Paulo não ficava com uma posição de medo, de angústia e de dor. Não. Paulo ficava, era bem firme no propósito, no designio de Deus. Porque ele sabia que Jesus veio trazer algo poderoso para a vida dele. Sabe por quê? Porque lá em João 10, 10, diz que o inimigo vem roubar, matar e destruir. Mas que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Não é seu, não é meu. O projeto é de Deus em dar vida e vida com abundância. Então, vai surgir o momento do inimigo querer te roubar? Do inimigo querer te matar? Do inimigo querer te destruir? Sim. Vai fazer porque ele está fazendo a parte dele. Mas também, se você ficar na palavra, a palavra de Deus está dizendo aqui, que aquele que se mantém firme no propósito e que confia em Deus, Deus vai dar paz, perfeita paz e vai manter você conservado. Por quê? Porque Deus é um Deus de abundância. Não vai faltar nada para você. Você pode abrir agora o teu armário e você dizer assim, poxa, mas não tem nada. Mas se alegre em Deus. Pai, eu sei que não tem nada agora, mas tem um espaço aqui vazio, esperando chegar o mantimento. Pai, os meus recursos, as minhas finanças estão apertadas, mas não foi para isso que tu me chamaste, tu disse que é abundante na minha vida e eu não posso passar por escassez se tu tens um projeto de abundância para a minha vida. Isso eu não quero dizer, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, que eu estou pregando aqui uma prosperidade de qualquer jeito, não. Eu estou crendo é a prosperidade de Deus, que Deus tem recurso, assim como ele foi lá, pressionado por Pedro sobre pagar impostos, ele disse, vai lá Pedro, joga o anzol e pega na boca do peixe lá que vai ter dinheiro para pagar a minha parte e para pagar a sua. Então você acha que se para pagar imposto, Jesus foi lá e mandou Pedro tirar dinheiro da boca do peixe, imagine se você estiver precisando das tuas finanças para você ter uma condição melhor, para que você viva uma vida melhor em Deus, para que você tenha uma vida em Deus que possa proporcionar na vida de outras pessoas um bem estar. Você acha que Deus não vai te abençoar? Deus vai te abençoar sim, Deus vai te enriquecer cada vez mais para que você que é bênção seja abençoado e que você possa abençoar o teu próximo. Por isso eu quero te dizer, creia que Deus vai te abençoar no estado original, sem nenhuma imperfeição, o projeto de vida que ele tem para você. Creia nisso, espere em Deus, descanse no Senhor, lance toda a ansiedade nas mãos do Senhor, espere nele, se submeta a palavra, se submeta ao Senhor, porque num tempo certo, Deus vai te exaltar e você vai ver que as pessoas vão ver também Deus em tua vida, você vai prestar atenção no mover de Deus, no dia a dia da tua vida e você vai ver a tua vida funcionando e outras pessoas querendo esse Deus que está fazendo a tua vida funcionar. Amém? Então eu te espero que você nos faça uma visita na nossa comunidade evangélica CMA. Praça da Matriz número 15, em Lauro de Freitas, bem no centro, ao lado da Academia. Vai lá, eu estou te esperando, passa lá os domingos, às 19 horas, em nome de Jesus. Vamos orar agora e eu quero orar para que as portas sejam abertas para você, para que a tua visão seja aberta e que você viva o melhor de Deus. Amém? Oremos. Pai amado e querido, graças te damos por esta grande e excelente oportunidade de estarmos aqui, Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome. Porque nós temos a certeza absoluta, Pai, que tu tens o melhor para nós. E tu vai conservar, Senhor, também com um firme propósito, Pai, a vida de cada um dos teus servos que estão ouvindo e vendo, Senhor, por esse veículo, Senhor, da TV sempre, pelo YouTube, pelo Facebook, Pai. Por onde quer que estejam ouvindo essa palavra, eu tenho certeza que portas estão sendo abertas, que portas estão sendo abertas onde não tem parede, porque há um derramar, há um romper, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para poder encharcar a vida do teu servo, da tua serva, Pai, de bênção, Senhor, em Cristo Jesus, poderosas, para suprir todas as áreas, Senhor, da vida desse irmão, desta irmã que está nos ouvindo e vendo neste momento. Pai, muito obrigado, Pai, que o teu amor poderoso, Senhor, esteja, Pai, convencendo o coração de cada um deles, que tu é um Deus bom, é um Pai maravilhoso, Senhor, e que a graça salvadora de Jesus Cristo de Nazaré, esteja, Pai, alcançando vidas e a comunhão do Espírito, Senhor, esteja nos unindo cada vez mais. Pai, muito obrigado por este momento e o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, no próximo programa estaremos aqui, ore por nós, nos ajude, tenha uma conta aí, que se você sentir do coração, pode fazer a sua doação, fique livre, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, tá bom? Na próxima semana estaremos aqui, fica com Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.